Música Eis-nos aqui, ó Pai Eis-nos aqui, ó Pai Para anunciar Tua grande bondade Para celebrar Tua fidelidade Bom é poder Te agradecer E cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo Pois Tu nos alegraste com Teus feitos Exultaremos nas obras de Tuas mãos Tu és Altíssimo, eternamente Altíssimo, eternamente Eis-nos aqui, ó Pai Eis-nos aqui, ó Pai Para anunciar Tua grande bondade Para celebrar Tua fidelidade Bom é poder Te agradecer E cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo Pois Tu nos alegraste com Teus feitos Exultaremos nas obras de Tuas mãos Tu és Altíssimo, eternamente Altíssimo, eternamente O justo florescerá como a palmeira Plantado na casa de Elohim Também na velhice Também na velhice dará os Seus frutos Cheios de seiva e de vigor Para anunciar que o Eterno é reto Ele é a minha rocha Tu és Altíssimo, eternamente 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 Tchau, tchau.